Não há mágica, não há solução, o tempo perdido é o tempo perdido. Nós temos que agora agilizar os procedimentos. Este é o nosso trabalho, agilizar toda a logística para que nós possamos aí estar atendendo a nossa população de Roraima. É, temos um longo caminho nessa luta, nessa guerra contra o Covid. Gostaria muito, muito, que não passe demais para os problemas tivessem sido resolvidos. Mas as coisas não são assim. Vocês viram agora mesmo pessoas sendo capacitadas, tem que ser capacitadas, nós não podemos abrir mão disso, no menor tempo, evidentemente. Gostaria muito que a área de cuidados já estivesse funcionando. Mas nós temos que ter a responsabilidade dentro deste contexto. Por isso, ela tem condições mínimas de segurança ao atendimento à população. Seja com os profissionais, seja com os insumos.